Eu me lembro de poucas coisas, mas eu me lembro que era uma pobreza muito grande. Eu perdi os meus pais muito novos. Eu tinha 18 quando meu pai faleceu e 26 quando a minha mãe faleceu, ambos de câncer. Eu não me achava merecedora, eu não me achava digna, eu não me achava valiosa. Eu não confiava em mim, eu não acreditava na minha capacidade. Eu sentia muita raiva, eu tinha mágoas muito profundas, a gente sempre passando muito aperto. Por mais que a gente conseguia pagar as contas, mas nunca sobrava dinheiro. E aí eu estava passando pelo Instagram e vi um vídeo da Elaine, muito maravilhoso, que me chamou muita atenção. E desde então, eu não perdi mais uma palestra dela. Desde que conheci, minha vida nunca mais foi a mesma. As pessoas começaram a mudar completamente. Eu vejo que eu sou merecedora, eu tenho muito valor, eu sou uma pessoa digna, eu mereço todas as coisas boas dessa vida, desse mundo. Eu descobri que sim, eu posso ser feliz, eu posso sonhar, eu posso fazer as coisas. Eu estou aqui, determinada a mudar, determinada a lutar pela minha vida, a lutar por mim. Não pare, mesmo que pareça difícil, não pare. Continue que vocês vão chegar lá. É maravilhoso. Eu te agradeço, Elaine, eu te amo muito, te amo muito. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão. Te amo. Tchau. Tchau.